O cenário para chuvas no Brasil entre os dias 23 e 29 de maio é apresentado nesse vídeo que utiliza os dados de entrada do dia 23 de maio de 2023. A previsão obtida foi gerada pelo modelo GFS do NCEP da NOA. A precipitação pluviométrica é expressa aqui ao lado em milímetros de chuva. A região sul do Brasil, o cenário para a precipitação pluviométrica continua em mudança. Agora é uma mudança lenta e progressiva. Mais uma vez o Rio Grande do Sul com chuva significativa entre os dias 23 e 29. O oeste do estado poderá registrar acumulados de até 75 milímetros de chuva. Centro e oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná os acumulados serão menos significativos, ou seja, mais modestos e poderão variar entre 15 e 35 milímetros. Da mesma forma o centro e sul do Mato Grosso do Sul, que poderá registrar até 45 milímetros de chuva entre os dias 23 e 29 de maio de 2023. Para grande parte do sudeste do Brasil e do centro-oeste, predomina a condição climática para o outono, que é de baixa probabilidade de chuva. Ou seja, mais uma vez, recapitulando, o mês de maio marca o encerramento da estação chuvosa do sudeste e do centro-oeste do Brasil. Então, entre os dias 23 e 29 de maio, a expectativa para grande parte do sudeste e para boa parte do centro-oeste é de pouquíssima chuva e, de uma forma geral, baixa probabilidade para precipitação pluviométrica nessas áreas. Para a região norte do Brasil, o extremo norte da região poderá registrar chuva significativa, acumulados muito elevados, que poderão chegar a 115 milímetros de chuva. E, para o nordeste, o setor norte da região, a estação chuvosa já está chegando ao fim, já que a zona de convergência intertropical já está migrando para o hemisfério norte. Então, as chuvas que ocorrerem no setor norte do nordeste, nos próximos dias, entre os dias 23 e 29, serão chuvas mais pontuais. Em alguns momentos, poderão ser esparsas provocadas pela sobra das precipitações do litoral leste da região, que, no mês de maio, está no seu primeiro mês de estação chuvosa. A quadra chuvosa do litoral leste do nordeste, que vai de maio até agosto, ela é condicionada à atividade das ondas de leste. Então, o litoral aqui de Alagoas poderá registrar até 75 milímetros de chuva, assim como o litoral baiano, que poderá ter acumulados variando entre 25 e até 75 milímetros de chuva entre os dias 23 e 29 de maio. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe e comente. Ajude no crescimento do canal.